Entre em cartaz nos cinemas a partir do dia 11 de abril, o filme A Paixão Segundo GH. É isso mesmo, uma das obras mais impressionantes de Clarice Lispector ganha uma narrativa audiovisual a partir da adaptação do diretor Luiz Fernando Carvalho. Aquele fio de enredo, mas de grande densidade moral, social, psicológica, é conduzido em cena pela atuação vigorosa de Maria Fernanda Cândido. As palavras de Clarice, enigmáticas, reveladoras, agora se expandem para a representação imagética. É um novo mergulho em algo já muito profundo. O que esperar dessa experiência? Na obra literária, Clarice diz que ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. E no filme, também deve ser visto por pessoas de alma já formada? Para responder a essa e outras perguntas, Recebemos hoje aqui no Fim de Tarde, Eldorado, o diretor do filme, Luiz Fernando Carvalho. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Bem-vindo, tudo joia. Prazer estar aqui. E também a atriz, Maria Fernanda Cândido. Seja bem-vindo, tem que falar pertinho do microfone, senão a gente não te capta. Perfeito. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Muito legal, muito bacana. É isso. Lembrando também, né, Leandro, que a gente está captando em vídeo essa entrevista. Exatamente. Tem esse privilégio. Fica disponível no nosso YouTube. É isso, no YouTube da Eldorado. Quer já começar a responder essa pergunta? Pessoas de alma já formada têm um pouco dessa pretensão também, Luiz, ou não? Não. E talvez seja tão discutível isso, né? Pessoas de alma já formada, porque eu acho que talvez isso não tenha a ver diretamente com idade, com formação acadêmica. Eu acho que talvez são pessoas sensíveis, né? Que já viveram algumas coisas na vida. Exato. É isso. Boa. Bom, quando eu soube da notícia da adaptação de Paixão Segundo GH para uma obra audiovisual, a gente conhece a sua conexão com a literatura, sua obra cinematográfica está muito sedimentada nisso. Mas quando eu falei esse livro, você falou, uau, por que encarar Paixão Segundo GH com um livro que a gente não olha ele naturalmente como uma obra visual, imagética e cinematográfica? Então eu queria começar, eu sei que você já respondeu muito essa pergunta, mas acho que é um bom ponto de partida você contar para a gente do porquê a Paixão Segundo GH, se tem um pouco do desafio, se tem um pouco de teimosia também, o porquê da escolha, Luiz. Tem muito de necessidade, na verdade, né? E eu também não crio uma hierarquia entre as palavras e as imagens, né? Eu reivindico as palavras ao lado das imagens como dois elementos fundamentais na constituição da linguagem cinematográfica, que é uma linguagem audiovisual, né? Então eu procuro dar potência à linguagem literária, eu não nego, eu não tenho problema com as palavras, né? Me interesso pelas palavras, gosto de problematizar a palavra, o que está por trás da palavra e etc. Dou potência a essa linguagem literária, né? A essa estranheza literária da Clarice, digamos assim, e dou potência também à linguagem cinematográfica. Quer dizer, e o encontro dessas duas alteridades, dessas duas diferenças, porque são duas coisas diferentes, a linguagem cinematográfica e a linguagem cinematográfica, o encontro dela, talvez um atrito, talvez um amor, talvez, né? Seja lá o que for que vai acontecer com esse encontro dessas duas potências, né? Produz um fruto, uma terceira coisa que é para mim inominável, que é isso que me interessa, essa produção de uma coisa que eu não sei o que é exatamente, que eu não consigo prever o que vai ser também, me excita isso, né? É que seria o filme, essa terceira coisa, fruto desse encontro. E aí eu queria saber o porquê da escolha da Maria Fernanda para interpretar a GH e da Maria Fernanda o desafio de interpretar uma personagem tão densa e tão intensa. Bom, então, a Maria Fernanda é quase que uma escolha que não é uma escolha, é um ritual de um percurso, né? Nós trabalhamos juntos há duas décadas, já fizemos vários tipos de trabalho, já atravessamos várias linguagens, então, durante esse percurso todo, é como se nós estivéssemos fazendo, na verdade, uma aproximação para um exercício maior, para um trabalho mais rigoroso em termos de linguagem, em termos de reflexão sobre o ofício da atriz, etc. É como se estivéssemos sempre, nesses trabalhos anteriores, ensaiando o GH, né? A Paixão Segundo o GH. Então, nesse percurso, você cria cumplicidades, confiança, interlocução artística, e foi inevitável escapar da Maria Fernanda. E aí, Maria Fernanda, e para você? Qual é a pergunta? Por que eu topei? É, exato. Eu decidi fazer, eu diria que pela paixão, mesmo. Pela paixão, pelo meu ofício, em primeiro lugar, assim, que eu amo fazer, e um desafio como esse, uma oportunidade como essa, assim, não bate na minha porta toda hora. E pela minha paixão, pela literatura, pela Clarice, por esse livro, acho que o que o Luiz falou, falou muito bem também, porque também tem a ver com a minha necessidade, a minha paixão. É uma história que vai se construindo ao longo de muitos anos. E é isso, a interlocução artística, o que ele acabou de dizer, alguém em que eu confio também, eu conheço o trabalho dele, então tem uma relação de confiança que se estabelece também para você fazer um, para você dar um salto desse tipo. Quanto há de Maria Fernanda na GH que você construiu? Há alguma coisa? Talvez tudo. É porque esse tudo, tudo, nada, você pode, enfim, pensar como você quiser, mas é porque uma personagem como essa também não tem como fazer apenas a partir de uma construção formal. Ai, eu vou estudar o texto, então eu vou criar essa personagem a partir de construções. Não, não tem como, porque a personagem é uma desconstrução, uma personagem que você vai caminhar no sentido da desconstrução, da despersonalização, e você vai chegar aonde? Exato. Nesse núcleo, nessa matéria viva, ela diz, e o núcleo era úmido e quente e vivo e pulsante. Então... Era ótico também isso, não é o que ela falou? Não teria como, não teria como, e não teria nem porquê, por que eu iria me ausentar? Por que eu não estaria presente? Atravessa, não tem como. É um atravessamento, é um atravessamento. Então... Está respondido assim? Acho que sim, sem dúvida. E esse processo de construção da personagem também acho que tem muito a ver com o fato de o filme não ter exatamente um roteiro fechado. Luiz, a construção da personagem foi esse processo, assim, de não temos um roteiro, vamos trabalhando até chegar ali onde a gente quer. Sim, mais ou menos é esse o percurso. Também isso está dialogando diretamente com o tema central do romance, que é a história de uma mulher em crise. Que crise é essa? É uma pessoa que perdeu a mediação com o mundo. Ok, qualquer um de nós, quando está num momento de crise, seja de qualquer ordem, a gente perde a mediação com o mundo, se sente em queda, se sente no vazio, seja lá como a gente queira representar essa perda da mediação. Então, consequentemente, o filme também não senti necessidade de ter um elemento mediando a lente e a literatura. Eu não precisaria dessa mediação de um roteiro, porque eu acreditava exatamente naquelas palavras e na forma como aquelas palavras se organizam, tentam contar, dar conta da história, não conseguem, falham, voltam, reconstroem, se desmoronam. Todo esse movimento desse texto, que é um movimento orgânico de construção e de destruição, de desmoronamento da própria narrativa. A narrativa não consegue dar conta do que a personagem está tentando passar, traduzir nesse relato. Então, esse foi exatamente o processo não só de preparação do filme, mas como de filmagem do filme. No dia a dia, no set, nós nunca sabíamos exatamente, e não saber era uma coragem necessária, não sabíamos exatamente o que ia acontecer no plano seguinte, na cena seguinte, eu não trabalho com storyboards, com coisas desse tipo. Então, na verdade, é nos encorajarmos mutuamente, e também envolvendo nesse gesto toda a equipe, para a gente entrar numa aventura de criação, diante de uma tela em branco. É isso. Fantástico. Só como curiosidade, você tem ideia de quantas vezes você leu A Paixão Segundo Diário? Ele apresentou aqui o livro dele, a edição dele anotada, você leu cada página, escreveu, rascunhou, desenhou em si, um negócio impressionante. É, nós nos debruçamos muito, esse ritual prévio aí, eu acho fundamental. O ritual prévio, para mim, é a imaginação. Então, é quase como se eu tivesse que retomar a minha primeira leitura, não importa quantas vezes eu li, mas a primeira eu acho que é muito marcante. E foi lá atrás, no final da minha adolescência. Porque esse ritual prévio, exatamente quando a tua imaginação foi afetada por aquela leitura, recuperar lembranças, por isso o livro é todo anotado, porque ele está mais dando conta de recuperar, rememorizar aquilo que você viu, visualizou, sentiu lá naquela primeira vez, do que propriamente um estudo técnico ou racional do que você vai fazer com aquilo agora. O que eu vou fazer com aquilo agora depende do que ela vai fazer também, entende? Do acontecimento que nós vamos produzir juntos diante da câmera, porque acho que uma das funções do diretor é produzir um acontecimento de uma ordem potente para que justifique ele apertar a câmera e rodar. Isso não acontece nada, você vai filmar por quê? Porque ela decorou, mas às vezes ela só decorou e ela não está vivendo aquilo. Perfeito. Então toda essa comunhão para que um ritual realmente aconteça de ordem estética, espiritual, seja o que vocês denominem, ele é fundamental e é isso que guia o dia a dia. Ah, então vamos, pega essa deixa, para onde vai? Então é uma travessia, é uma experiência mesmo. Nessa preparação, eu li que vocês fizeram, não sei se o termo é oficinas, mas tinham alguns encontros com especialistas que falavam sobre a obra. Conta para a gente como é que era um pouco esse processo, Maria Fernanda, essa troca com essas pessoas. E acho que envolvia toda a equipe, não só a equipe criativa do filme, não é Maria Fernanda? Sim, sim, toda a equipe. A gente fez um ano de laboratório, um trabalho diário, todos os dias, num galpão, na Lapa, aqui em São Paulo, e aí a gente tinha o trabalho teórico, o trabalho prático, que era um trabalho com voz, o trabalho do corpo, oficinas de máscaras, com vários profissionais que já nos acompanham há muitos anos. Porque ao longo desses 20 anos, a gente fez muitas obras. E o Luiz sempre faz esses laboratórios de preparação para os atores e para a equipe. Então você tem profissionais aí desse laboratório que já estão com a gente há 20 anos, que eu já estive com eles. Então acaba que já somos uma grande família, já somos um grupo, já nos conhecemos uns aos outros. Então já existe essa interlocução artística muito estabelecida entre nós todos. E aí, bom, em 2017, a gente inicia o trabalho no galpão aqui na Lapa para esse filme. E tivemos vários profissionais, especialistas também, que vieram compartilhar os conhecimentos com a gente. Poderia citar aqui, são vários, né, Luiz? São essas oficinas teóricas. As teóricas. Que são estudiosos, conhecedores de várias áreas do conhecimento. Ok? Psicanalistas, biógrafos da Clarice, sociólogos, enfim. Nádia Gottlieb, Yudit Rosenbaum, Zé Miguel Wisnik. Veio muita gente, uma lista grande. A gente podia citar, ia ser bastante gente aqui para falar. E aí, assim, esse trabalho, ele não é só para os atores. Então é para a Maria Fernanda. Não, a gente tem a figurinista, a assistente de direção, a costureira, o iluminador, o som, todo mundo está ali junto. Quer dizer, é algo que realmente o grupo vai participar. Porque lá na hora de filmar, na hora de rodar, no set, isso tudo aparece. Isso vem. Porque as pessoas entendem do que nós estamos falando. Todos sabem o que estamos fazendo. todos já mastigaram um pouco disso tudo que a gente está fazendo ali. Então isso cria uma outra atmosfera. A gente tem uma atmosfera, a gente tem um ritual ali acontecendo. Então esse momento do ação, de fato, é muito ritualizado. É algo sagrado para todos ali, para todos os envolvidos. Imagino que para uma atriz, para um ator, esse é o sonho, trabalhar já conseguindo realmente entrar no personagem. Eu falo isso até porque você já fez novela e é óbvio, o processo é todo muito diferente, mas muito menos intenso que isso. Muito diferente, é verdade, sim. E eu acho que os propósitos são diferentes, os objetivos são diferentes. Então você vai ter uma série de diferenças em muitos aspectos. Ali eu acho que é isso, é um processo artesanal. Então a gente está muito longe do processo industrial. A gente está aqui no artesanato, como se você estivesse fazendo ponto a ponto, sabe, de um bordado que precisa de todo mundo ali envolvido. E cada ponto que vai ser feito é feito ali por todo mundo junto. Então isso muda a qualidade, as características, né? A coisa em si é outra. Bom, e um elemento central da história, um personagem tão importante quanto o da Maria Fernanda, é a locação, o apartamento onde vocês registraram tudo. Como é que foi para chegar naquele apartamento? Foi fácil? Foi difícil? Porque claramente ele se situa na época em que o filme foi lançado, ali nos anos 60. Como é que foi essa pesquisa, Luiz? E o papel também de registrar aquilo. Aquilo é fundamental para a obra no final. Totalmente. É um personagem. Sim, é um personagem. O apartamento é um personagem. Engraçado que a gente teve poucos dias atrás a gente estava participando do Festival de Cinema Brasileiro lá em Paris e houve uma pergunta associando a situação da personagem, a crise da personagem solitária no apartamento com a Covid. Nossa, faz todo sentido. O isolamento. Você deve ter gravado perto da pandemia, não foi? Não, a gente gravou acho que um ano antes. Um ano antes. Nossa, então foi um prenúncio do que sentiríamos no apartamento. A pessoa perguntou sobre a reclusão, o isolamento pandêmico e tal, que associação. Eu falei, olha, jamais poderíamos filmar pensando nisso, mas sem dúvida nenhuma a pandemia acabou eclodindo nas pessoas também esse estado extremo de estar consigo mesmo, de estar em companhia de si mesmo, de se ver, de se ouvir, de se encarar. e, ok, voltando à questão do apartamento, tem uma via cruz desse apartamento também, porque esse filme não ia ser filmado nessa, agora, nessa data. Era um outro filme que nós estávamos ensaiando, porém, um filme com um processo de captação de recursos um pouco mais complexo do que esse. Esse já era um filme aprovado no edital de baixo orçamento de 2014, então, é um valor considerado BO, de baixo orçamento, e o prêmio já fica depositado, então, ele estava todo lá, mas o nosso modo de ensaiar desde o galpão era vir pelo maior, pelo filme maior, e chegarmos no menor, juntando, usando a mesma equipe, não é? E aí, o país já estava começando a mudar politicamente, já vinha uma sombra de estranha, já era o governo Temer, já estava estranhíssimo, e aí a captação do primeiro filme começou a ralentar, 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 e pôr em questão a data de filmagem desse primeiro filme, que já estava praticamente tudo ensaiado, escalado ali nesse mesmo galpão. Era um ensaio, essa preparação era já para os dois filmes, era uma preparação para os dois filmes e a sequência natural ele ficou em risco, e Maria Fernanda estava nos dois filmes, está nos dois filmes. Estou nos dois filmes, tudo bem, mas eu tranquila, achando que GH era depois, então assim... Sou. Então, essa sombra começou a ficar bem densa, em relação à cultura, e essa ameaça ao final da captação do primeiro filme começou a ser uma realidade forte, e então decidimos interromper os ensaios do primeiro filme e eu correr para o Rio de Janeiro, inverter a ordem de filmagem, começar pelo menor, pelo mais, entre aspas, mais simples, e aí, então, ok, o que era o inverso, na verdade, no outro filme. A Maria Fernanda tem um papel reduzido, menor, e no dia seguinte ela estava como protagonista de um romance que teria que ter o romance todo na cabeça. E você já tinha um apartamento ou não? Não, então, como a ordem dos filmes, tudo isso é para ti. Entendi. Você vê que no cinema nada eu posso responder numa linha. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, exatamente. Então, o apartamento tinha sido mais ou menos sondado, porque os dois filmes conversam, então, de alguma forma, no primeiro filme eu precisaria de uma diária nesse apartamento de GH. Então, ele estava mais ou menos sondado. E aí, então, quando... Não, agora é o GH que nós vamos filmar quando se inverteu. Então, essa locação, esse apartamento passou a ser o objetivo máximo para que a coisa se realizasse, para que, ok, onde vamos filmar amanhã. A proprietária vai reformar. Isso, e aí você acabou de ler, você pode abrir uma tenda. A preocupação já me deu aqui. Você pode abrir uma tenda, abra uma tenda. E aí, chegamos no apartamento e a imobiliária chega para mim e fala assim, não, o apartamento foi vendido. Foi vendido e vai ser reformado. Ele está assim, meio precário. Todo... E eu acho, eu não tenho nem autorização para você ir visitá-lo. E aí, eu tentei tirar aquele apartamento que tinha uma geografia muito interessante de que ali na beira-mar, de Copacabana, há muitos apartamentos dos anos 60, mas infelizmente a maioria deles todos já tem malfeitorias, entendeu? Entendi. E aí, perdem a característica. Esse tinha muitas características ainda da época. Por isso, ele era o meu escolhido. Aí, eu fiz um esforço enorme, fiquei andando na beira-mar com o meu produtor de um lado para o outro, olhando as fachadas, olhando para ver se tinha algum que substituiria, aquele preferido, aquele escolhido. E não encontrava, visitava, entrava num, no outro, no outro, num, os dias passando, um, no outro, um e nada. E aí, voltei na imobiliária e falei, olha, meu amigo, temos um problema. Não há nada melhor, não há nada tão ajustado quanto esse apartamento. E aí, eu falei, aí ele gostava do meu trabalho, já conheci o meu trabalho e ele falou, bom, gosto do teu trabalho, quero te ajudar, vou te ajudar, vou ligar para nova proprietária. E aí, enfim, ligou para nova proprietária, que era moradora aqui de São Paulo, apesar de ter comprado o apartamento lá em Copacabana e que tinha urgência em reformar, porque o desejo dela era assistir o Réveillon lá, dessa cobertura. Eu falei, bom, estraguei com o Réveillon da mulher, mas eu preciso estragar com o Réveillon dessa proprietária. E aí, eu falei, vou fazer uma festa de Réveillon com o apartamento da Maria Fernanda Cândido, joga um pouco. Mesmo que seja no ano seguinte, mas, enfim, consegui contato com ela, vim a São Paulo, conversei com o proprietário, expus o problema e me coloquei numa regra de entrega, assim, numa entrega, assim, no quanto eu poderia fazer o mais rápido possível a filmagem nos ajustes mínimos dos apartamentos. Então, a filmagem a gente ficou em torno de 15 dias de filmagem só e uns 20 dias de preparar o apartamento. E acaba, o fato de ter também estado em obras, essa é a aventura do apartamento, de estar em obras não me deu liberdade também ao que? Alterar a cor dessa parede, criar uma palheta para o apartamento, porque aquilo tudo iria ser refeito, depois, não tinha ninguém morando e tal. Então, desculpe, mas essa é a história do apartamento. Não, mas tem que contar a história do apartamento. Ela é central. E aí conseguimos terminar antes, entende? Dentro do prazo. Bom, preciso perguntar da barata para vocês. A barata é central no livro, evidentemente, o que permite que essa mulher se aprofunde sobre sua vida, sobre a sua existência e tudo mais, aquilo é um estopim da coisa, mas levar isso para as telas, esse elemento cenográfico ali da barata e o que aquilo pode provocar no espectador. Como é que vocês pensaram para essas cenas e, enfim, queria ouvir um pouco de vocês a barata no filme? Quer começar, Maria Fernanda? Você tem medo de barata ou não? Tenho. Tenho bastante. É uma delícia gravar. É, não, não foi. Foi. Eu não gosto, eu tenho medo, eu fico um pouco apavorada, mas aí eu tento, eu tento pensar racionalmente, não, é um bicho que não vai me fazer nada, ele não vai fazer nada, ele não pode, né, mas, de repente, essa razão vai embora e aí eu tenho medo, eu sinto um pânico, um pavor. Acho que não só eu, muita gente e tal. Foi produzido numa barata cenográfica? Não, não. Era uma de verdade? Era barata de verdade, mas veio de um laboratório, então não era assim, achada. Era tudo bem de laboratório. Era uma barata, é, tinha sido criada ali num laboratório, eu entendi isso, né, Luiz, porque eu via que tinha uma pessoa responsável e essa foi a história que ele vetou para vocês também. Não, não, não. Já estava lá no apartamento, né, Luiz, esperando esse dia. Diga, Luiz, o que você está pensando? Elas eram enormes, elas eram muito grandes, eram, eram muito grandes, não eram baratinhas, pequenininhas, não, não, é, barata enorme, com antenas gigantes, patas peludas e asas, assim, avermelhadas, grandes, Quem diria que você não ia faria um filme de monstro, né, Luiz? Pois é, então, mas eu acho que é isso, é um alien, né? É um alien, é um alien. E é um, digamos, esses insetos, esse mundo dos insetos, né, dos morcegos também, desses bichos que são considerados do esgoto, bichos escrotos, né, eles fazem parte do vocabulário, da simbologia, da história da literatura e do cinema, que também, depois, imagina, esses são esses aliens, que estão desde cáfrica até antes, né, enfim, Edgar Allan Poe, Lovecraft, vai aí, qualquer, todos eles estão trabalhando sobre esse, esse ser objeto, né, e esse ser objeto, ele está ali, escolhido, atedo, pela escritora, pelo escritor, para ele produzir um, um determinado, efeito, né, efeito no sentido, de, de relação, passar determinadas mensagens, questões, né, e a barata é, então, não é nem uma metáfora, é uma espécie de receptáculo, assim, que vai receber aberto, que vai receber várias leituras durante o relato, a narrativa, né, então, a primeira leitura é essa, esse confronto de GH com algo, mesmo que de outra espécie, radicalmente, diferente dela, que não pertence ao universo dela, no quarto dela não tem uma barata, né, e que vai simbolizar também os excluídos, os rastejantes, quem seriam esses seres excluídos, né, na nossa cidade, né, então, seriam os subalternizados todos, e no nosso país, quem seriam os subalternizados, quem estariam na base dessa pirâmide social, aí sim, seria a mulher, o feminino, as mulheres negras, subalternizadas, as mulheres domésticas, voltando ao papo da Covid, não foi a primeira mulher que morreu de Covid, foi uma doméstica aqui em São Paulo, você vê? Não é à toa, não é? Então, assim, a barata, o inseto, ela é escolhida a dedo pela Clarice, para ela começar a projetar todas as questões dessa mulher naquele portal, é um portal, né, então, ela deixa de ser a barata, o inseto, logo, deixa de ser, e passa a representar várias outras questões, né, os próprios medos dela, o próprio desejo dela, porque ela considera moralmente imundo ter desejos, né, então, é assim, as leituras que a barata vai suscitando, passa a ser ela mesmo, ela, por não ter conseguido matar a barata, e a barata ter ficado espremida contra a porta do armário, do quarto da doméstica, ela ficou, então, cortada com uma dor pela cintura, ao ser dolorida, marcada pela cintura, então, é um ser feminino, porque só os seres femininos são esmagados pela cintura, né, e aí ela vai se lembrar do momento em que ela fez aborto, a personagem fez aborto, então, ela começa a se ver na barata, então, a hora barata é ela mesma, reconhecendo a dor da outra pessoa, o outro, voltamos aos discursos e às reflexões sobre a alteridade, como se aproximar do outro, do outro que se é algo radicalmente diferente de você, seja em raça, religião, cor, classe social, idade, seja o que for, é um outro que é interditado por você mesmo, pela sua moral, mas como é que você se aproxima desse outro, e feita uma aproximação lentamente, você é capaz de perceber que esse imundo não é imundo, esse outro não é interditado para você, você pode entrar em diálogo com esse outro, você pode conhecer o outro, desejar o outro, a amizade do outro, ter amor pelo outro, então, é esse percurso de aproximação do outro, compreendendo o outro, amando o outro, que é o percurso de GH, simbolizado na barata, naquilo que radicalmente parece estar contra você, como uma inimiga sua, ela entrou no teu banheiro e você quer matar aquela inimiga, entende? Aquele alien, e quando uma escritora do nível de uma Clarice pega um elemento desse, é genial, como é que ela vai levantando as camadas do gênero humano, através de um encontro trivial de uma mulher com uma barata. Uau, espetacular, você vê que estudou pouco a obra, não é? Na verdade, nós somos tradutores, é um trabalho de tradução, na verdade, sem dúvida, não só a nossa em relação à obra, mas também meu e da Maria Fernanda. Eu traduzo a Maria Fernanda, a Maria Fernanda me traduz, se não acontecer isso. A gente falou no começo brevemente sobre a questão de não ter o roteiro, mas você teve a colaboração da Melina Dalboni, da jornalista Melina Dalboni, ela nunca tinha feito o roteiro cinematográfico até então, apesar de não ser um roteiro convencional. Mas como é que foi essa troca de vocês? Ah, inclusive ela está lançando um livro sobre o processo de filmagem do Paixão Segundo GH. Então, a Melina foi uma parceira fundamental. Primeiro, uma pessoa que já escrevia muito bem, já colaborava comigo, até na feitura de outros livros sobre outras obras, e que conseguia traduzir o meu processo, a minha linguagem. E quando eu me aproximei de GH, eu sentia a necessidade de uma dramaturgia, quer dizer, entender as coordenadas do livro, que nos foram oferecidas também muito, a partir desses encontros no galpão, das oficinas teóricas, desses mestres e conhecedores da obra. Mas, ok, a partir daí eu precisava de alguém que organizasse junto comigo essa entrada, esse olhar no texto, sem que isso virasse um roteiro. Simplesmente entender quais são as estruturas principais dessa obra. E como a gente estava falando antes, como o livro é todo criado por fragmentos, e esse é o modo da Clarice escrever. Sim. Você sabe, a Clarice escrevia, ok, ela estava aqui almoçando com vocês, tinha um guaraná para escrever uma frase, guardava na bolsa. Você estava encrando, era assim. Amanhã ia fazer a feira, ia comprar banana, e vinha uma outra coisa na cabeça, escrevia no batom, não sei aonde. Chegou um determinado momento em que ela sente a necessidade de recolher todos esses fragmentos. Uma colagem. Isso, exatamente. Ótimo termo. E dá uma forma a essa colagem, que não deixa de ser colagem, continua sendo uma narrativa em fragmentos, e circular, dando uma ideia de circular, como quem está num giro, a procura, 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 procura. Extraordinário. Então, esse modo, já não sei, por exemplo, já me perdi aqui falando isso. Eu estava falando da Melina. Mas é porque isso... Mas ela ajudou nessa vertigem. Mas essa vertigem é o que a autora quer que a gente entre. Claro. Porque essa desorganização, nessa desorganização, você acaba encontrando alguma coisa. Talvez seja uma coisa perigosa, como ela fala. Perder-se é um achar-se perigoso. Mas, para dar uma mínima orientação para o plano de filmagem, inclusive, eu precisaria ter, então, essa dramaturga. Eu cheguei a falar para a Melina, Melina, vamos assinar os créditos como dramaturga. Aí ela falou, não, dramaturga. Não, eu não sou uma dramaturga. Eu quero ser uma roteirista. Eu falei, tá bom, vou botar o roteiro. Mas, na verdade, não há peça, o roteiro. Entendi. Você não vai encontrar com ninguém da equipe um roteiro. Entende? Mas ela foi fundamental. Ela foi fundamental para organizar esse texto. E aí, também, em segredo, em segredo, com Clarissa, que dizia, a vida só tem sentido se for vivida em segredo. Mas aí ela guardou um segredo por um longo tempo de todos nós. Porque a Melina, com o seu caráter de jornalista investigativa, ela foi dia a dia percebendo que o filme, a filmadinha afetando A, B, C, D. E ela ia e encostava. Bom, o que houve aí nessa cena? O que você se emocionou? Estou fazendo uma obra da obra. E gravando e anotando coisas, e gravando e anotando. E guardando tudo. E aí, depois, ela mesma, pela sua primeira experiência, que estava no set. E aí, então, ela depois juntou isso e me mandou um arquivo de 200 páginas. Um nó. E aí, eu falei, não, dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha aí. Eu abri de crente, que era uma lauda só. Era um livro. Era um livro. Que legal. Que bonito. Mas acaba sendo um, não é, Maria? Um documento. Um documento muito importante sobre ir além dos seus limites. Não importa que função você tem. Eletricista, atriz, setor. engenheiro, motorista de Uber, táxi, microfonista, enfim, o que for. Como produzir essa vida indo além dos limites que nos são dados diariamente pela sociedade. Gente, não sei se tem alguma última pergunta, Leandro. Claro que agora o convite é para os cinemas a partir do dia 11 de abril. Vocês têm se incomodado com essa coisa desse apelo de ir ao cinema? A gente vive um momento que está precisando muito. As pessoas não saem de casa para ir para o cinema? Vocês sentem isso também? Eu acho que é uma, digamos assim, é uma tentativa de várias outras mídias de decretar quase que diariamente a morte do cinema. É verdade. De vez em quando eu leio uma matéria que começa assim você que ainda vai ao cinema eu falo, porra, mas você é criminoso, caceta. Já matou, né? É, entende? Não, não. Não, e esse é um filme de cinema. De cinema, é isso. Faz total diferença. Bom, dia 11, nos cinemas do Brasil a paixão segundo o GH. Quero agradecer demais o Luiz Fernando Carvalho que veio até aqui ao estúdio da Rádio Dourado para falar um pouquinho sobre ele. Obrigado. Prazer total. Maria Fernanda Cândida, foi muito legal. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Até já. E tenho que fazer um agradecimento especial que tive a consultoria de Ubiratã Brasil que vocês devem conhecer bem do Bira para fazer essa entrevista. Obrigado, viu, Bira? Foi fundamental. Valeu, Bira! Muito bom. A gente adora o Bira.